Olá turminha aqui do canal Toque de Crochê, venho eu com mais um vídeo e hoje o nosso vídeo é uma linda vídeo aula desta peça maravilhosa, uma linda flor de lótus, pra você fazer aplicação em tapetes ou até mesmo em bolsas, acessórios e muito mais. Aqui foi feita com barbante número 6 e aqui foi feito com um fio Bella Fashion. Então acompanha logo em seguida, depois da vinheta, tem a lista de material que eu tô utilizando nessa daqui e você pode fazer com qualquer outro material. Acompanha comigo depois da vinheta. Então vamos lá para a lista de material. Eu vou utilizar a agulha número 2, essa daqui eu uso com cabo de acrílico, mas você pode usar a sua de preferência, tá? Essa pra mim é a número 2. Tem número 2 mais fina, tem número 2 mais grossa, aí vai de acordo com a linha que você vai usar, o fio, né? Vamos usar a tesoura para remate. Vou utilizar cola de silicone, eu gosto dessa marca aqui. Você pode usar a marca que você preferir, tá? Pode ser a cola pano também, a cola que você preferir, que saiba que vai segurar a nossa flor. Vou utilizar em todas as cores, nas três cores que eu vou utilizar, será com Bella Fashion, tá? Essa daqui é a branca, o código dela é o código 2. Das outras duas eu não tenho o código, mas é a amarelo ouro e o verde militar, certo? Militar, verde musgo, como vocês queiram chamar. Eu vou começar com a cor verde e a agulha juntos aqui, tá? Ah, e eu já ia esquecendo, a gente vai precisar de pérolas. Ou a meia pérola, deixa eu mostrar pra vocês. Essa minha pérola, ela é pequenininha. Essa meia pérola que eu tenho, ela é pequenininha, tá? Pra colar junto na finalização aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Bem aqui, ó. Eu colei torto, mas tudo bem. Ou pode ser essa pérola aqui, que é a número 8, pra costurar. Se você preferir. Eu prefiro colar, então, eu vou deixar aqui do ladinho a minha pra colagem. Vamos iniciar nossa aula? Prontinho, já tô aqui com o meu fio verde da Bella Fashion, tá? Todos eles vão ser feitos da mesma forma, porém, alternando as correntinhas, a contagem de correntinhas de todas as pétalas. Na folha é uma contagem, na primeira pétala branca é outra contagem, na pétala branca é outra contagem, e aqui no miolo é outra contagem, tá? Então, se liguem, porque se vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar o vídeo, tá bom? Aqui eu vou começar com o anel mágico. Eu costumo fazer o anel mágico em um dedo só, mas tem gente que gosta de fazer nos dois assim. E aí, eu introduzo a agulha de baixo pra cima e puxo, fazendo três correntinhas já de início. Essas três correntinhas equivalem ao meu primeiro ponto alto, tá? Aqui dentro desse anel mágico, eu vou fazer mais 11 pontos altos, que equivalem a 12 no total. Então, eu já entro aqui, ó, puxo, laço e passo por dois, laço e passo por dois. Laço novamente, introduzo no anel mágico, laço, passo por dois, laço, passo por dois. Aqui eu já tenho três, eu preciso no total de 12, porque as três correntinhas iniciais já contam como primeiro ponto. Volto daqui a pouco, quando ele tiver com os 12 concluídos. Prontinho, finalizei os meus 12 pontos altos dentro do anel mágico. Agora, eu vou pegar esse fiozinho e vou puxar o meu anel até fechar por completo, ficando desta forma. E aqui, naquelas três correntinhas iniciais, na terceira, a gente vai introduzir um ponto baixíssimo pra finalizar a voltinha, tá ok? Agora, a partir daqui, vamos trabalhar cada folhinha. Então, são seis folhinhas ao todo, ó, como vocês podem ver. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer 12 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Fiz as 12 correntinhas. Nessa primeira correntinha, a conta da agulha, ó, essa é a primeira, essa é a segunda. Então, eu entro na segunda com um ponto baixo. Fiz o meu primeiro ponto nas correntinhas. Agora, vou laçar e na segunda correntinha, depois dessa primeira, que no caso é a terceira, né? Eu vou introduzir com meio ponto alto, que é feito da seguinte forma. Lacei, vou entrar na correntinha, puxar, fiquei com três na agulha. Vou laçar e passar os três pontos de uma só vez, ok? Agora, eu vou seguir deixando dois pontos livres aqui no final, eu vou seguir fazendo apenas pontos altos, ó. Um ponto alto aqui nessa correntinha, que é laça dois, dois, laça dois, laço, entro, puxo, laço dois, laço dois, tá? Vou seguir fazendo pontos altos, deixa eu puxar o fio aqui, pontos altos, até sobrar duas correntinhas das doze que a gente iniciou. Ó, fiz o meu último ponto alto e já tem restando apenas dois, duas correntinhas, né? Vou laçar, vou introduzir e puxar meio ponto alto e nesse último, nesse último da correntinha, um ponto baixo. Entenderam? Doze correntinhas, virei, na segunda correntinha, a conta da agulha, eu fiz um ponto baixo, no próximo, meio ponto alto, que é laça e passa nos três, três, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, fiz mais um meio ponto e um ponto baixo. Agora, eu vou pular esse ponto alto da base, vou entrar no próximo com um ponto baixíssimo. Aqui já tá feita a nossa primeira metade da folha, tá ok? Vou subir novamente doze correntinhas, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, e repetir o mesmo processo dessa florzinha aqui, dessa folhinha aqui, ó. Ponto baixo, meio ponto alto, sete pontos altos, meio ponto alto, um ponto baixo. Se você tem alguma dúvida, volta o vídeo, porque eu vou fazer agora as seis folhinhas, as seis metades de folha, e volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Prontinho, aqui eu já tô concluindo a minha sexta metade de folhinha, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu vou pular esse e entrar no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Aqui eu finalizei a minha primeira parte das folhas. Então, agora, eu vou vir nessa outra metade aqui, ó. Aqui é um lado, aqui vai ser outro lado da folhinha, como vocês podem reparar aqui, ó. Tá vendo? A gente fez primeiro essa parte. Aqui a gente fez a primeira parte, agora vamos fazer essa parte, tá bom? Me acompanha agora pra vocês entenderem. Depois do ponto baixíssimo aqui pra finalizar a primeira parte, vamos entrar aqui onde tem nosso primeiro ponto baixo, vamos entrar com mais um ponto baixo. baixo, em seguida, meio ponto alto no próximo, e no próximo ponto alto, ó. Um ponto alto, no próximo, mais um ponto alto, mais um ponto alto, três, mais um ponto alto, quatro, mais um ponto alto, cinco, mais um ponto meio alto, ó. E aqui, um ponto baixo. Entenderam? Ponto baixo, meio ponto alto, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, meio ponto alto, um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer, ó, duas correntinhas, e aqui, na base do nosso último ponto alto que fizemos, vamos fazer um ponto baixíssimo. Que assim vai fechar a nossa folhinha. Essa é a nossa primeira folha. Pra dar aquele efeito de caule, né? Acho que é caule. Aquela partezinha elevada da folhinha, a gente vai virar o nosso trabalho, segurar por baixo, e aqui, ó, em cada pontinho, a gente vai fazer correntinha, ou ponto baixíssimo, como você preferir chamar, ó. Dessa forma. Puxa, sobe, entra no ponto da frente, puxa, laça lá atrás, sobe, e ele vai ficando assim, ó. Aí, entra no pontinho da frente, puxa, com cuidado pra não levar a outra pétala de trás, ó, e sobe. Entra no próximo, puxa, e sobe. Entra no próximo, puxa, e sobe. Entra no próximo, puxa, e sobe. Cheguei aqui bem na base dos doze pontos altos do início, né? E vou naquele, ó, que a gente pulou, e coloco mais um ponto baixíssimo. E volto de novo pra base da minha folha, já entrando com mais um ponto baixíssimo. Ou seja, você faz os pontos baixíssimos entrando em cada pontinho da folha, e faz mais dois pra vir pra lateral da próxima. E aqui na próxima, vamos repetir tudo novamente, ó. Um ponto baixo, um meio ponto, e cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aí, agora vem o meio ponto, o ponto baixo, opa, eu acho que eu contei errado. Um ponto baixo, meio ponto, um, dois, três, quatro, cinco. É que tem pétalas que fica mais larga. Então, vamos fazer aqui seis, ó. Seis pontos altos, meio ponto alto, um ponto baixo, duas correntinhas, e venho aqui no meu último pontinho baixo, faço ponto baixíssimo, e vou seguindo na folhinha até a base dos doze pontos altos de início. Vou entrando, vou caprichando, até chegar lá na base dos doze pontos altos. Tá, ó, cheguei, opa, cheguei na base, puxo mais um ponto baixíssimo, venho pra lateral. Naquele pontinho que a gente pulou, a gente faz mais um ponto baixíssimo, e na base do próximo, mais um ponto baixíssimo. E assim vai ficar as nossas folhinhas. Tá? Só repetir todo o processo até finalizar, e eu volto pra mostrar pra vocês como que fica. Prontinho, cheguei aqui na minha última folha, vou fazer um ponto baixíssimo naquele espaço que a gente deixou, vou puxar meu fio, não deixar tão longo, mas também não tão curto, vou puxar todinho, apertar, puxar o fio pra trás pra fazer o arremate perfeito, trazer até aqui o meio onde tá o meu outro fiozinho de arremate, que eu deixei lá no início, ó, e dou um nozinho pra não soltar. No final, se quiser botar uma gotinha de cola aqui pra segurar, também não tem problema, fica a seu critério. Corta as rebabas, e agora vamos para as pétalas, as partes da pétala. Nossas folhas já estão feitas, olha que lindeza. Agora vamos para a primeira pétala, essa daqui de trás, tá? Já fizemos a folha, vamos para as pétalas. Como eu havia explicado lá no começo, todas elas têm o mesmo início, só muda a contagem das correntinhas. Então, pra branca, pra primeira pétala branca, a gente vai começar também com o anel mágico, três correntinhas, doze pontos altos aqui dentro, já tem um, dois, vou acelerar aqui pra vocês entenderem, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, opa, onze e doze pontos altos dentro do anel mágico. Puxo meu fiozinho, fecho meu círculo pra ficar um anel perfeito, entro na terceira correntinha, e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, lembra que a gente fez doze correntinhas. Agora, iremos repetir o mesmo processo, porém, com dez correntinhas, ó. Vou fazer aqui a primeira pra vocês entenderem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Tá vendo? Venho aqui na segunda correntinha a contar da agulha, eu faço um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto, e tenho que deixar dois sobrando aqui, então, eu vou fazer pontos altos até deixar duas correntinhas sobrando, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, aí, agora, ó, foram cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer o meio ponto alto, pois sobrou dois, né? E aí, uma, um ponto baixo. Vou pular esse ponto e entrar no próximo com um ponto baixíssimo e repetir o processo. Dez correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ponto baixo, meio ponto alto, cinco pontos altos, meio ponto alto, um ponto baixo. Pulo um, entro com um ponto baixíssimo. Vou finalizar toda a volta e mostro pra vocês como que vai ficar. Prontinho, cheguei aqui na minha sexta meia pétala. Finalizei aqui, pulei um e finalizei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir logo diretamente nesse ponto da base, das minhas primeiras correntinhas que eu subi na primeira meia pétala. Vou fazer um ponto baixo. A única diferença dessa pétala para a folha é que nas pontinhas eu vou deixar pontudinho, tá bom? Ó, vou laçar, vou fazer no próximo ponto seguinte, meio ponto alto. E agora, eu vou seguir pontos altos até chegar aqui no meu último ponto da base, ó. Não precisa contar ao todo quantos serão, porque como uma pétala pode ser mais larga que a outra, a gente só conta até o último pontinho mesmo, ó. Vou fazer pontos altos até chegar lá no último pontinho, ó. Lembra que aqui tem um meio ponto alto e um ponto baixo também, né, ó. Pronto, chegamos aqui no nosso meio ponto alto. Vou fazer meio ponto. E o ponto baixo, ao invés de eu fazer aqui, eu vou fazer aqui, ó, dentro da correntinha que tá por fora. Fiz o ponto baixo, vou subir duas correntinhas. E dentro dele, agora, eu vou entrar com ponto baixíssimo. E assim vai ficar a minha pétala pontudinha. Ó, e aí eu vou voltar por dentro, fazendo pontos baixíssimos. Vocês vão ver o efeito dessa pontinha que vai dar no final, vai ficar muito perfeita. Tá? Ó, vou caminhando com ponto baixíssimos entre as pétalas. E cheguei na base dos 12 pontos altos, né, perdão. Ó, entro aqui no que pulei com um ponto baixíssimo. Entro na base aqui, ó, do próximo com um ponto baixíssimo. E aqui eu já vou seguir de novo, ó. Um ponto baixo, vou fazer mais essa com vocês. Ó, tá vendo como ficou a pontinha? Vendo? Diferente da folha. Aí, aqui, ó, fiz o ponto baixo. Entro no próximo com meio ponto alto. Sigo fazendo pontos altos até chegar lá no meu último ponto alto. Já no meu meio ponto alto da base. Ó, ponto alto, ponto alto. E agora, seria o meio ponto alto. Né? Meio ponto alto. Ao invés do ponto baixo aqui, eu faço o ponto baixo nessa correntinha aqui, ó, que tá no topo. Ponto baixo, duas correntinhas e volto com um ponto baixíssimo. E caminho no meio da pétala com um ponto baixíssimo até a base dos 12 pontos altos. Vou repetir isso por todas as pétalas e volto com vocês no final pra mostrar como vamos dar continuidade. Prontinho, finalizei a sexta pétala com os pontos baixíssimos no meio da pétala. Agora, eu vou caminhar aqui até o cantinho da primeira pétala. Vou cortar um fio, não muito longo. Vou puxar. Arrematar por trás pra ficar um arremate perfeito. E aí, já vamos começar a terceira pétala, né? A terceira parte da flor de lótus. Amarrei aqui, tirei o excesso de fio. E vamos, então, agora para... Aí, ó, você vai montar assim, ó. Uma intercalada dentro da outra. Deixa eu passar mais pra cá pra vocês verem. Ó. Vendo? Uma intercalada no meio da outra. Agora, vamos para a segunda pétala branca. Que é a mesma forma, mas eu vou ter que mostrar pra vocês. Vamos lá. Anel mágico. Três correntinhas de início. Doze pontos altos de forma acelerada pra vocês agora, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Puxando o fiozinho do meio pra fechar o círculo mágico. Na terceira correntinha, um ponto baixíssimo. E agora, vamos começar. Se na pétala foi doze, na folha foi doze, na primeira pétala foi dez. Nessa daqui, agora são oito. Muito bem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vamos seguir aquele mesmo processo. Um ponto baixo. Meio ponto alto. Agora, teremos um, dois, três pontos altos, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. E aí, nos dois restantes, meio ponto alto. Um ponto baixo. Pulo um de base. Opa. Pulo um da base. Entro no próximo com um ponto baixíssimo. Me sigo novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Entro na segunda correntinha a contar da agulha com um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. No próximo, um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Na próxima correntinha, um meio ponto alto. Na próxima e última, um ponto baixo. Você vai repetir isso por mais quatro vezes, totalizando seis. E eu volto pra mostrar como vamos dar continuidade. Prontinho. Finalizei as seis meia pétalas de oito correntinhas. Agora, vamos para a outra lateral, ó. Já fiz aqui, já pulei um da base. Fiz o meu pontinho baixíssimo aqui. Vou entrar mais um ponto baixíssimo na base da meia pétala. Vou entrar no primeiro ponto com um ponto baixo. No próximo, meio ponto alto. O restante de ponto alto até chegar lá no último meio ponto alto. Aqui, ó. Meio ponto alto. E ao invés de fazer um ponto baixo aqui, você vai fazer um ponto baixo nessa correntinha. Que é pra deixar pontudinho, ó. Duas correntinhas. Entra aqui com um ponto baixíssimo. E vem no meio da pétala fazendo pontos baixíssimos até a base dos doze pontos altos lá do início. E agora, ponto baixíssimo no espaço. Esse outro fiozinho foi o de trás, viu, gente? Que entrou, ó. Mas não tem problema, tá? Ó. Fiz o ponto baixíssimo no espaço. Agora, eu vou entrar na base da meia pétala da segunda. E vou repetir o processo. Meio ponto baixo. Ou um ponto baixo. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Sigo pontos altos até chegar no meio ponto alto lá do final. Ó. Não precisa contar, tá? É só você mesmo reparar, ó. Aqui é o meio ponto alto. E agora, aqui nessa correntinha, é o ponto baixo final. E eu faço duas correntinhas. E volto pro meio da pétala fazendo pontos baixíssimos. Eu vou finalizar a minha terceira pétala branca da flor de lótus. E venho mostrar pra vocês como que vai ficar pra já irmos pro miolinho da parte amarela. Finalizadas as seis pétalas, olha isso, que lindinhas. Agora, eu vou cortar o fio. Vou fazer o arremate. Como o meu fiozinho enrolou aqui por dentro, eu não vou ter a outra ponta pra amarrar. Opa! Ó. Ele enrolou aqui por dentro. Então, eu só puxo o fio até esconder todo ele. Mas, se você preferir, como eu falei, é só botar uma gotinha de cola que dá tudo certo. Aqui temos nossa terceira pétala da nossa flor de lótus. Agora, vamos para o miolinho, que é essa parte aqui, ó. Vou utilizar esta terceira parte para a conclusão do nosso miolinho. Com o fio amarelo, a gente vai pegar a ponta do fio. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu deixo esse fio aqui sobrando. Dou a laçada inicial. Faço uma correntinha. Né? Vai ficar assim. E aí, eu venho. E introduzo em qualquer parte daqueles meus doze pontos altos iniciais. Eu vou entrar aqui e subir fazendo um ponto baixo. Esse é o nosso primeiro ponto. Esse fio aqui a gente esconde no final. Vou subir agora cinco correntinhas. Cinco correntinhas. E volto fazendo pontos baixos em cada correntinha. Ou seja, vamos ficar com quatro pontos baixos em cada correntinha. Finalizei meus quatro pontos baixos. Vou entrar no próximo pontinho dos doze. Aqui, ó. Eu entro por baixo, passo por trás. Puxo e faço um ponto baixo. Subo novamente cinco correntinhas. Volto fazendo quatro pontos baixos. Um em cada corrente restante. Ficando dessa forma. Sua folhinha branca vai amassar? Vai. Mas no final vai ficar linda. Ó. Aqui vamos ao terceiro. Entro por aqui, passo por trás. Faço um ponto baixo. Subo as cinco correntinhas. E volto com pontos baixos. Eu vou finalizar todos os pontos. Que vai dar o total de doze. Tá? Doze pontinhos de correntinha com pontos baixos. E mostro pra vocês como vai ser a nossa finalização. Volto daqui a pouco. Cheguei ao final dos meus doze tirinhas. Das minhas doze tirinhas de miolinho, né? Aqui, ó. Ao finalizar os quatro pontos baixos. Como eu não tenho mais nenhum espacinho pra introduzir o ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui no primeiro ponto baixo da primeira tirinha. E faço um ponto baixíssimo. Já deixando o fio de arremate pra passar pras costas, ó. Eu já faço mais uma correntinha aqui e puxo. E agora eu vou passar essas duas pontas que restaram pra parte de trás. Pra fazer o arremate perfeito, ó. Percebam de onde tá saindo o fio. Tá, ó. E puxo os dois. Puxei. E agora eu vou dar dois nozinhos. Certo? Opa! E agora corto a sobra do fio. E vamos para a parte da colagem. Deixa eu tirar meu fio daqui e guardar. Ó. Aqui você vai só ajeitar cada pétala. Tá bom? E agora eu vou pegar a minha meia pérola e colar aqui primeiro. Porque é pra ela secar, tá? Peguei minha cola. Peguei minha pérola. Vou botar uma gotinha aqui. Como a minha cola... Ela é bem... Ela seca bem rápido. Calma aí. E, 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 e. Pronto. Pronto. Uma gotinha. E... Coloco a minha pétala. E dou uma pressionada pra que ela possa secar. Enquanto a minha pérola está secando aqui na minha pétala do miolo. Eu venho com a verde e a outra, ó. Do jeitinho que tá. Não precisa nem eu arrastar, ó. Eu só vou aplicar a cola de forma que fique bem segura. Coloquei a gota da minha cola. Uma quantidade bem generosa, né? E vou dar leves pressionadas, ó. Até eu sentir que a cola pegou nos pontos principais. Ó. Tá vendo atrás como fica? Se você preferir costurar, fica a seu critério, tá? Eu gosto de colar, porque fica a pontinha levantadinha. Aqui vai ficar, tipo, muito nó de arremate e atrapalha um pouco. Agora eu venho com a terceira parte. E aplico a cola no meio do nosso segundo... Nossa segunda base. E deixo intercalar as pétalas também, ó. Tá? E assim, finalizamos as nossas pétalas da flor de lótus. E é esse o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Essa flor de lótus, ela é ótima pra aplicação em tapetes e peças de vestuário. Eu não sei aonde eu vou aplicar. Esse pedido foi de uma cliente muito especial. Ela pediu esses dois tamanhos de flor de lótus pra piloto. Então, essa é no barbante 6, como eu falei pra vocês. E essa é no fio Bella Fashion. Aqui tem barbante 6 e aqui no miolinho tem a raíza. Então, todo esse aqui foi no fio Bella Fashion. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. E me acompanha nas redes sociais, que vão estar todas aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.